Se a Tina fosse um lugar de São Paulo, com certeza ela seria a Rua Augusta. Porque agora a Tina é uma menina da noite, das baladas. Acho que se a Lika fosse um lugar de São Paulo, ela seria a Galeria do Rock. Porque tem tudo a ver com ela. Acho que é um lugar alternativo, descontraído. Se a Bene fosse um lugar de São Paulo, eu acho que ela seria a Sala São Paulo. Que é um lugar onde acontece vários eventos musicais, com orquestra. Eu acho que seria um lugar que seria ela, assim. Talvez o IMS de Tuto Moreira Salles, porque lá é um lugar muito cool. Eu acho que a Ellen seria a cidade universitária, a USP. Eu acho que ela é cabeção, ela é bem estudiosa. Acho que tem um monte de coisa legal de museu. Eu acho que ela seria esse lugar. Se a Keyla fosse um lugar de São Paulo, ela seria o Ibirapuera. Porque é meio clichê, mas todo mundo adoro.